1 rar 1 rar e não 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 Dois dias na vida é cola, coleção de doce e bolas Comentário perfeito do momento Qual vocês preferem, alemão, japonês ou americano? A gente viu trenzes em bares maravilhosos agora Dá aí embaixo o comentário Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite Isso aqui é elite, mas não tem erro isso aqui É isso mesmo Que é legal desse carro, né velho 3, 2, 1, batilhão Rapaziada, pelo que o Matheus me falou Quando é V10 tem uma saída só de escapamento Quando é V8 tem duas Eu não sei disso Comenta lá embaixo se é verdade Ele falou que essa é V8 e eu te falo que grava V10 pelo rumo Tá legal? Ai desculpa Você viu o mundo? Mó perigo, né velho É verdade É verdade ีimo Dia Praia V11 Praia V11 ез V11 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 P SHARE Nice, man! Estamos aqui Fazendo a boa Opa Gerando conteúdo E tal É isso Obrigado Moleque Esse aqui Minha nossa A Taikan veio no posto e esqueceu Que ela não abastece É verdade Olha o maluco é brabo O carro que ela ajudou Mano O que a gente está tendo aqui hoje? A gente está tendo um dia incrível Vou apresentar um pouquinho para vocês Aqui a gente já começa com a Urus Que originalmente era preta Ela foi repintada Ela está parecendo muita cor Aranço Borealis Que a Lamborghini usou nas edições Peel Capsule E aqui a gente tem Aqui mil cavalos de fábrica SF90 Aqui a gente tem um carro híbrido Com rodas A13 E escapamento Novitec Eu acho que a suspensão também é Novitec desse carro E a configuração dele está na cor de hotelista Foi a menina que chegou A importação foi em Pai e Tomó Igualmente A Huracan que foi coincidência do irmão Detalhe E aqui voltando a essa daqui Escapamento 15 no mundo da Rift Todo em titânio e viola parcifal O huracan performante Ela vem equipada toda com o kit Novitec Atendo esses detalhes visuais na asa Um para-choque, um carbono forjado E a interna já é de carbono forjado de clave Na clave cena Na configuração de um cano e yellow A última cena que chegou no país Mais produtivo que pareça E ela está toda fritada A cor é toda fritada O carbono e tudo quanto é lado E aí com o carro, né? Uma homenagem ao nosso glorioso Ayrton Senna Ela está com o escapamento da Super 2 Apple Cara, o proprietário chegou no outro e já colocou Escapamento da Super 2 Apple Que tal, cara? Eu acho que ele é inscrito Ele repitiu a pinça de freio também Antes da hora dessa cor Ele tentou para deixar na cor do carro E eu acho... Ficou absurdo Meu Deus... Nossa, eu não tinha visto esse acidente de tomando esse carro Está mais azul do que a primeira vez Tem uma foto dela cuspindo fogo Que é incrível Ah, eu vi essa foto no Instagram Sim, tem uma plaquetinha Feita especialmente para o proprietário desse carro Cara, muito incrível Da hora, rapaziada, o Instagram do Gui está aí Eu vou seguir lá Quantos seguidores você tem aqui hoje? Mano, no Instagram eu estou com quase 700 E no TikTok um pouquinho mais de 70 mil Rapaziada, bora fazer o Gui bater nos seguidores lá no Instagram dele, ó Por favor, obrigado Tamo junto, velho É, nós já te bateu aqui Opa! 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 Opa E esse, qual que era o vermelho? O Ferrari, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo. É, na verdade, é a Ferrari, uma parceria que fizeram com a Volkswagen e com a Kia. O moleque tem aquela testa roça, não sei o que, não sei o que lá. Nossa. O que é mais belo que eu falo desse nome? O que é que eu falo desse nome? O que é que eu falo desse nome? Rapaziada, vocês se mandam muito mais do que eu que não tem nada. Eu sei dizer, irmão, quantos tem no Brasil? Não faço ideia, só pra eu aprender. Rapaziada, 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 rapaziada Faz mais um Isso é uma M5 absurda, velho E aí, vocês preferem o ronco da M5 ou o ronco dessas Ferraris aqui? É, o ronco dessas Ferraris é muito mais bonito, né? Mas, irmão, já deixa o like aí, se inscreve, mano Porque tá da hora, velho Eu sou a velocidade Um vencedor, 42 derrotados Eu como derrotados no café Caralho Vamos fazer uma coisa da parte Vamos lá, ronco da parte Olha a parreira Vamos lá, vamos lá 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 Ô, Debbie, você pulou de medo aí, eu vi Eu não gosto de pops E bang é meio perigoso Porque eu tomei dois bang e fiquei alixado Oxi, caralho Ah, era fio Filha da puta O que você acha sobre isso? Não vai, não vai, não vai Nossa Que louco, como é que tá rodo? Oh, Legendary Come here, please A verdade é que essa roda que ele colocou na Ferrari custa 400 mil É, eu ouvi dizer que custou 400 mil Ah, foi só uma roda? É, um jogo de roda Faço proposta Vai casar comigo? Qual que é o seu Insta? Fala aí de novo É, Legendary Spot Tá, mas não é ele não É o dono da Ferrari Que isso, cara Tomou fora o vinho E o Mustang também Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Eu não vou ser Travar isso E você zoa NOOOOOO Caralho Ei, f*** Não mudou, vai ver a cabeça, tá Caralho Caralho É o Roma, eu acho Não, eu acho, eu não tenho muito super carro, né, a cara é a Legendary, que é da puta onde tá aqui. É uma nova, pode fazer 190, alguma coisa assim, eu acho que é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí sim, Jovem. Parabéns, hein, cara? Coisa linda demais, velho. A minha sorte, por isso que tá calmo. Olá! Eu falo, viado, eles na pista é um perigo. Se eles não tocassem bem, teria escorregado ali. Foda, tem que tomar cuidado. Falando em meta, né, papai? Falou, senhor! Se for minha hora, me abençoe com uma S4 ou uma ABC. A vida do Euro é assim. A vida do Euro é assim. Não, não. A vida do Euro é assim. A vida do Euro é assim. Mãe, que bagulho bonito, velho. Essa viatura é a mais linda mesmo, velho. Mando de idiota aqui. Mando de idiota aqui. Eu também parei de gravar bem na hora. Eu queria ver a cara do Dub. Oi? Benga, é benga? Benga, benga. Mas não pode acelerar na rua. Você viu que não era um Mustang, né? Hã? Era um Mustang. Era um cavalo, que nem você. Aí sim, hein? Uhul! Se foda, hein? É, eu ia fazer isso. Sai, botão, coitando. Eba! Ah! É, bicho. É rondeiro? Gente, é rondeiro. É rondeiro, não é? Vê o portão de giro de Mustang, cara? É rondeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL